Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos conversar com a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró, o Sindicerco, Eliette Vieira. E o diretor do abatedouro municipal vai à Câmara explicar denúncias de péssimas condições no equipamento. O cenário político está no ar. Participe do programa de hoje, quarta-feira. A gente vai falar de Câmara Municipal aqui, vamos falar sobre protesto da saúde e também ouvir a sua participação. A gente vai trazer também os votos dos deputados federais do Rio Grande do Norte em relação ao arcabouço fiscal. Para você conhecer como é que eles estão atuando ali nas questões polêmicas nacionais. Então, a sua participação você manda pelo nosso Twitter, arroba Sena Político TCM. Pode ser também no WhatsApp, 8802-8979. E no nosso Instagram, arroba Cenário Político TCM. Boa noite, Vanuvo. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM. Metade da semana agradecendo a você sempre aqui acompanhando o nosso programa aqui em Mossoró e em vários outros municípios que possuem os serviços da TCM. Já vamos já com a informação. Hoje, servidores da saúde aqui do município de Mossoró se reuniram em Assembleia Geral no auditório da Estação das Artes. A categoria cobra reajuste de salários e a implantação do piso da enfermagem. Os servidores se reuniram na manhã desta quarta-feira para ajustar os próximos passos em busca do reajuste de salários. Enquanto a data base seria para o mês de maio, a proposta colocada em pauta pela Prefeitura vai de encontro a essa ideia. Foi decidido em Assembleia estarmos todos aqui reunidos como forma de paralisação, de mobilização que o prefeito nos recebesse. Foi enviado no município para os servidores uma proposta que está todo mundo revoltado. Por quê? Porque é só para o próximo ano. O reajuste salarial, que a nossa data base é maio, e nós já temos inúmeros anos que é incontável. De tanto tempo que a gente faz que a gente não recebe um real de aumento, para que ainda esse ano de 2023 venha uma proposta para 2024. Isso é absurdo, prefeito. A gente não está aqui para ser manobra de nada. A gente quer o nosso salário digno. Após a reunião no auditório da Estação das Artes, os servidores seguiram a encaminhada. Até aqui, Palácio da Resistência, para encontrar com o prefeito Alisson Bezirra. Mas foram informados de que o prefeito não estava em Mossoró. Além do reajuste salarial, a categoria também reivindica a implantação do piso salarial da enfermagem. A gente não aceita essa proposta. A gente quer o nosso salário agora, ainda esse ano, agora para junho. Porque enquanto cair a divulgação do Mossoró, a cidade junina, o melhor festa de Mossoró, a maior, os servidores passam do fome, prefeito. Nós estamos passando fome. Olha aí a situação do pessoal da saúde. Em nota, a prefeitura de Mossoró informou que recebeu os representantes da categoria e ouviu atentamente cada reivindicação. Além disso, confirmou o compromisso de seguir com os trâmites advindos da comissão instituída, com participação dos servidores, e de receber contra-proposta da categoria em reunião da comissão. O prefeito Alisson Bezirra estava viajando. Então, o sindicato foi recebido ali por um assessor, por um representante. Mas essa situação não é nova. A gente viu estas pessoas já, desde o ano passado, com reivindicações. No início deste ano, se pensou a possibilidade de indicativo de greve. Após essa formação de comissão, a conversa foi suspenso. Mas, até agora, a situação parece que vem andando lentamente, né, Von Lúvio? É, Carol. Os servidores, a única forma de fazer pressão é através destas atividades. Assembleia, caminhada, essa ida até o executivo, a sede da prefeitura de Mossoró, é uma forma de uma reivindicação mais firme. Porque, de fato, há muito tempo os servidores estão buscando estes reajustes e fica só empurrando. Vai ser mais para frente, vai ser mais para frente. E aí os servidores querem uma resposta prática. Sim ou não, quando? Então, inclusive, assunto para a gente falar aqui com a presidente do Sindicato. Exatamente. Aí a gente vai começar já explicando, antes de falar das reivindicações e das demandas da saúde, que esta movimentação que foi realizada hoje foi por um outro grupo de servidores que se reúnem ali no chamado Sindicam, que é o Sindicato de Servidores da Saúde de Mossoró, que ainda está em formação, oficialização. E aqui vamos conversar com a presidente do Sindicam, que também vem buscando ali justamente o cumprimento das demandas da saúde, que, na verdade, é uma pauta em muitos e na grande maioria dos pontos unificada. Eliette, boa noite. Muito obrigada pela presença. Qual é a diferença? Por que essa diferença entre o Sindicam, que é o Sindicato de Servidores da Saúde de Mossoró, e o Sindicam? Nós temos, eu gosto de falar do que converge, o que é que tem entre os sindicatos que se purificam e é natural que as categorias se organizem da forma que melhor vier. Destacando que o Sindicato de Servidores da Saúde de Mossoró é o único sindicato que tem carta sindical no Ministério do Trabalho, que temos respaldo para realizar greve, para agir e representar juridicamente esses servidores. Nós temos em comum a defasagem, o desrespeito aos direitos dos servidores. E não só, nós estamos em campanha, maio é a data base dos servidores gerais e dos servidores da saúde. Desde 2021, que a gestão, através dos secretários e através do prefeito Alisson Bezerra, tem ciência que já vinha uma defasagem de quatro anos da gestão anterior. E Alisson veio como novo e prometeu que apresentaria proposta. Vocês são conhecedores. A sociedade em Mossoró sabe que o ano passado teve uma greve. Essa greve foi suspensa porque o prefeito se comprometeu a dar reajuste em fevereiro desse ano. E aí, devido à greve dos professores, o prefeito está usando uma estratégia de receber diversas categorias, diversos servidores. Até quem não tem sindicato instituído, ele tem recebido como forma de tentar invisibilizar a luta tradicional e correta pelos direitos dos servidores. E com isso, o que vai acontecer? Cada semana vai ter uma categoria insatisfeita lá no gabinete. Por quê? Porque promessa não paga conta. Promessa não enche barriga. O prefeito Alisson e a gestão têm que apresentar propostas concretas que tragam de imediato o resgate dos direitos dos trabalhadores que estão sendo retirados, inclusive por ele. E realmente é imoral que apresente uma proposta de um reajuste apenas a partir de 2024, quando, na verdade, nós temos boa parte da saúde recebendo abaixo do salário mínimo ao que acontece com os servidores gerais, a SG Merendeira, que eu já falei tantas vezes aqui no cenário político. E aí a luta, a reivindicação pelo piso da enfermagem, se você olhar a lei, olhar as portarias, em nenhum momento diz que o piso da enfermagem é para 40 horas, como o piso da educação diz. Aí eles querem agora fazer proporcionalidade, uma luta tão árdua que está sendo recém conquistada, no lugar de procurar atender e valorizar de fato os servidores, ele quer fatiar esse piso e trazer com isso menos valorização. Não respeitar. Quer transformar um piso que é para ser nacional em um piso municipal. E não é assim, e mais uma vez o prefeito vai encontrar resistência, vai encontrar luta, porque é justo, tem que respeitar as lutas e as conquistas dos servidores. Dessa forma, ele só traz mais insatisfação de um nível de todos os servidores, porque aí está aí a educação pela primeira vez, há uma greve judicializada e pela primeira vez o primeiro prefeito que dá zero de reajuste a professor desde que o piso foi implementado em Mossoró. E está achando que se deu bem, está tentando fazer isso também com os demais servidores. Achatamento salarial, desrespeito, falta de função de trabalho, é inadmissível e servidor está cansado. Vamos então fazer um intervalo, no próximo bloco a gente volta com mais detalhes, mais informações na nossa entrevista com a Eliette Vieira. Daqui a pouquinho. Metade da semana, quarta-feira, está chegando, viu, gente? Esse é o dia, assim, um dia neutro, né? Nem é aquele dia mais de preguiça, também não é o gasto total, não. Já está todo mundo na expectativa da manhã do pré-sexta. Exatamente. Principalmente à noite. Então, a gente vai trazendo informação aqui. Já temos entrevistados, inclusive, até o final da semana aqui. Esperamos que não tenha nenhuma mudança, né? A gente espera que os assuntos se mantenham. Tem muito assunto para a gente conversar. Então, no programa de hoje, você participa através das nossas redes sociais. O Twitter tem também o Instagram e o WhatsApp para você participar aqui com a gente. Se vamos de notícia, saúde, viu, Vonúvio? Carol, eu ia dizer que parece que foi castigo. Eu ia dizer que quarta-feira não é dia de começar dieta. Quando eu fui dizer isso, me deu um engasgo aqui. Era para eu não falar. Então, todo dia é dia de começar dieta. Todo dia é dia de começar. Aí é vida saudável, viu, Vonúvio? Vonúvio parece que tem um projeto vindo aí, um projeto... Verão. Um projeto verão, mas ele está querendo manter meio em segredo. Só que eu estou desconfiada. Agora sim, vamos de notícia? O diretor do abatedouro frigorífico municipal de Mossoró, o Afim, esteve hoje na Câmara de Mossoró. Ele foi prestar explicações sobre a denúncia feita pelo vereador Omar Nogueira. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o vereador Omar Nogueira expôs a situação em que encontrou o abatedouro frigorífico de Mossoró. Moscas, mau cheiro, urubus. Ele mostrou também a Câmara Fria, desativada, em péssimas condições estruturais. As imagens são muito fortes, mas já chegando no Afim, no portão, a catinga é grande, a podridão, aquele urubu rodando ali dentro do Afim. Então, é um descaso, porque total, os comerciantes não têm culpa. Informação que os comerciantes pagam mais. Agora houve um aumento nessa gestão que eles pagam para abater o animal. E eles não têm culpa, a população de Mossoró não tem culpa. Após requerimento aprovado nesta terça-feira, o diretor da unidade foi à casa legislativa um dia depois para esclarecer a situação. E pelo respeito desta casa, que eu estarei sempre respeitando em toda a minha vida. Porque aqui é a casa das discussões, seja vereador de oposição, seja vereador de situação. E aí eu quero enaltecer o líder da composição, o Tony, que tem que fazer um trabalho belíssimo também na cidade de Mossoró e é normal que eu tenha que vir aqui sim, até porque sou servidor. A principal informação é que recursos federais de 3 milhões e meio estão chegando a Mossoró para melhorias na estrutura do abatedouro municipal. Essa indícia boa é dos 3 milhões e meio que já está na secretaria, que já está sendo empenhado e que eu acredito que no máximo aí os 60 dias, esses equipamentos começaram a chegar no Afim. E como eu tenho dito, não é fácil a gente pegar um equipamento desse que há 30 anos começou um processo de instituição do Afim. Porque a semana passada, como eu acabei de falar na tribuna, nós tivemos aí um processo trabalhista de 1994. Então, se existe um processo de 1994, é porque o processo de instituição começou. E pior, começou pelo trabalhador, que é onde sustenta todos os equipamentos. E aí, diante de um trabalho desse, não tem sido fácil, né, durante a gente em dois anos, poder ainda acreditar e saber da importância do Afim para o Mossoró, não só na parte de saúde, mas na saúde econômica, né, na parte social, o Afim é importante. Ficam aí as explicações e agora vamos acompanhar essa implementação. Se esse dinheiro que está empenhado, realmente vai ser liberado, né, Vonúvio? E a implementação, porque sim, por mais que a explicação seja, inclusive se você quiser, abrindo parêntese aqui, ver uma entrevista completa com o Alex do Frango, você pode entrar no Spotify e procurar o Meio Dia TCM da 95FM de ontem. Que ele falou, explicou e inclusive disse que são situações ali que são comuns de se ver e que não tem certas denúncias que foram feitas, são fatos, aspectos normais de se ver em um abatedouro. De se esclarecer o que em outras situações precisa realmente de melhoria, mas que a maioria das coisas são normais. Então, por mais que se diga isso, há melhorias a serem feitas e a gente vai ficar acompanhando. Então, cara, o tudo que envolve política é preciso ter muito cuidado, né? Porque basta qualquer que seja ali o problema que a oposição vai pegar e vai repercutir, né? E a prefeitura tem que rebater com falas ou com trabalho, né? Se está precisando pintar, que pinte. Se está precisando reformar, que se reforme. Então, são cobranças feitas pelos políticos, mas que reverberam muito mais pela população. Então, quando a população não consegue repassar essa mensagem, quem passa é o vereador. Então, todo mundo ali está fazendo esse trabalho que a gente entende ser importante e necessário dentro da política. O debate, né? Claro, sempre tem interesse para qualquer lado, mas o importante é que a situação seja, sim, verificada e seja pensada sempre para benefício do bem comum. Olha, sobre a Câmara Municipal de Mossoró, eu recomendo que você dê uma olhadinha, primeiro, no Diário Político, ali no Instagram do Diário Político, que reproduziu um vídeo do vereador Marro Lanches, estreante ali na tribuna, estreante no Grande Expediente, na Câmara Municipal, que respondeu ali algumas falas de Naldo Feitosa e de Lamarque Oliveira. E, na verdade, os três deram um festival de machismo hoje, lá na Câmara Municipal de Mossoró. A gente nos separou. Eu ainda não tinha chegado nesse momento na Câmara, Vunuvo. Eu chego para o segundo momento, que é a parte da votação da Ordem do Dia, e não peguei ali. Por isso que estou recomendando que você entre lá. E também que entre também no Spotify e visita lá o Meio Dia TCM para ouvir todos esses trechos das falas e também a nossa opinião sobre o assunto. É um assunto tão grande, tão complexo, que a gente utilizaria um bloco e a gente precisa hoje conversar com a Eliette Vieira, que está aqui com a gente para trazer demandas dos trabalhadores. Mas vale a pena você ouvir, para você conhecer os edis, os parlamentares que estão representando parte da sociedade mossoróense, ali na Câmara Municipal. Lamentável. Vamos voltar agora com a Eliette Vieira, presidente do Sindicerto, que está aqui com a gente. Eliette, em relação à questão da saúde, quais são as pautas prioritárias que o sindicato elenca, que os trabalhadores elencam, que não podem se deixar passar em relação a essa negociação com o Executivo e que podem, inclusive, ser ponto de greve, paralisação. Inclusive, informar que no dia 29, próxima segunda-feira, haverá assembleia com a categoria da saúde, com assistência social e com os servidores gerais. Pautas que é imprescindível, Carol e Sociedade Mossoróense. Reajuste dos servidores. Sete anos sem reajuste. E aí não pode que essa proposta fique para reajustar só em 2024, porque aí é o último ano de eleição. Nos preocupa esse longo prazo, tendo em vista que o prefeito aprovou na Câmara Municipal o ICMS como garantia para o empréstimo. Hoje, com o ICMS sem estar garantido, o prefeito tem dificuldade de apresentar uma proposta de reajustar salário esse ano com uma loa bilionária e não tem como reajustar. Foi negado reajuste a todos e agora vem essa proposta apresentada na reunião de uma comissão de PCCR, onde não foi discutido e foi apresentada essa proposta que não satisfaz, que pelo contrário causa mais sofrimento, prolonga e protela a questão de resgate e dignidade. Além disso, o piso da enfermagem é imprecedível que ele seja aplicado de forma correta. Nós temos plantões congelados, nós temos gratificações congeladas, nós temos falta de condições de trabalho. Então, é imprecedível essas três. Primeira coisa, resgate da valorização do servidor com reajuste salarial. É inadmissível esses servidores, não só da saúde, mas da assistência social e os servidores gerais também merecem ter do prefeito essa sinalização de que ele vai reajustar o salário. 2024 não, tem que ser 2023. Quando a gente sempre repercute aqui, Eliette, com relação a essas demandas dos servidores, principalmente salarial, que é o que faz a diferença na mesa de cada um. O executivo sempre coloca a dificuldade, a primeira dificuldade de recursos, a dificuldade financeira. Como é que o sindicato avalia, se for citada esta dificuldade, tendo estas outras negociações? Porque foi o mote da educação, deve ser o mote da saúde e dos servidores gerais. Como é que o sindicato pretende rebater informações relacionadas ao financeiro do município? Olha, a gente quer mais do que uma nota técnica incompreensiva. A gente quer, de fato, quanto foi arrecadado daquele ICMS, dos impostos. E qual o estudo que desde 2021, que o prefeito e sua equipe estuda impacto para que promova reajuste e valorização do servidor? Nós estamos no terceiro ano de mandato e esse estudo desse impacto não se concretiza em reajuste agora. O impacto apresentado pela atual Secretaria de Administração, dizer assim, que o trabalho na comissão, ela tem se mostrado muito acessível às necessidades dos servidores, entretanto, ela pede dos servidores que a gente tenha compreensão que a gestão está estudando impacto. Mas nós dizemos a gestão, o servidor já está impactado no seu dia a dia, na sua falta de dignidade, é falta de dinheiro para comprar um botijão de gás, na maioria dos técnicos de enfermagem, na maioria dos ASGs, merendeiro e assistência social. Então, não tem como eles dizerem apenas, ah, não tenham condições. Mostre de forma real, está aqui, foi investido de tal forma, entrou esse dinheiro, esses impostos, está sendo aplicado de tal forma porque não está conversando. Os servidores não aguentam mais. E não é mais agora uma questão de, ah, professor que é barulhente, professor que faz greve. É uma coisa que está ansiando, está sufocando o servidor público e o prefeito Alos se elegeu com a promessa de valorizar e respeitar a questão dos servidores e isso não tem acontecido. Então, mais do que palavra, a gente quer uma ação, a gente quer demonstração. Não está conversando que em três anos não teve como. Faça uma reorganização, corte gastos, veja onde é que pode. A gente vê muito, assim, você chega nos locais de trabalho, o que tem de comissionado e o que tem de terceirizado, a gente está desvalorizando esses servidores? Não, pelo contrário, todos merecem ser bem pagos, ser valorizados. Mas, em nome disso, achatar, sacrificar, o já sacrificado servidor público, não tem como. Então, meras palavras não, tem que ter ações concretas. Qual a expectativa ou perspectiva dos servidores, dos enfermeiros, dos profissionais da enfermagem, em relação ao piso? Olha, é uma luta que eles ficaram tão felizes, né? Quando, enfim, foi destinado 7 bilhões, acho que foi 7 bilhões, né? Para destinar, para que esse piso fosse aplicado. E a gente chegar aqui agora, em Mossoró, e ouvir da secretária que vai desestruturar o piso, que no piso não fala em carga horária. O piso diz que é aquele valor para enfermeiro, para técnico, para auxiliar, e que é para ser aplicado. E aí, a expectativa deles é que esse piso saia tal qual a lei federal e que não seja transformado o piso nacional em piso municipal. Desestruturado de que maneira? Hein? Desestruturado de que maneira? O que a gente escutou na segunda-feira foi que eles iam pegar o piso, transformar para 40 horas e fazer a proporcionalidade para 30 horas. Tendo em vista que em Mossoró não tem nenhum enfermeiro, nenhum técnico, a não ser o da estratégia da família, que tenha 40 horas. Os da UBS e os da UPA, eles têm 30 horas. Aí, com isso, o que acontece? Você vai pegar o valor do piso, que é 4.700, estou fugindo aqui o valor. Dividir para 40 e depois transformar a proporcionalidade para 30 horas. Isso é desrespeitado, porque esse pessoal está contando com aquele valor para a carga horária que ele cumpriu hoje. Eliette, voltando para a educação. Ficou o entendimento junto ao Ministério Público de que iria haver uma negociação junto com a Prefeitura. Uma data foi estabelecida para este encontro? Como é que está isso? Não, foi o Ministério Público. Ele foi direto para a Justiça, para o desembargador. E aí, o que o sindicato fez? Acatou a liminar do desembargador, suspendeu a greve para não pagar a multa. E aí, a gente solicitou que houvesse uma audiência de conciliação. Aí, teve aquele prazo que o prefeito tinha para dizer se ia participar ou não. Então, eles disseram que vão participar e agora o trâmite é esperar que o desembargador marque essa audiência. E pelo trâmite legal, eu acho que ele tem até o dia 15 de junho para marcar essa audiência. Quando essa audiência for marcada, a gente divulgará e irá lá conversar e explicar que a greve é justa, tenho certeza que o juiz vai entender a conciliação. E a gente vai negociar lá de forma que os 14,95 venham sim para o bolso, para o contra-cheque dos professores. Então, vamos fazer mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai continuar a nossa conversa com a presidente do Sindicato, Eliette Vieira. O programa desta quarta-feira seguindo aqui, estamos falando sobre as demandas, as reivindicações dos trabalhadores, da saúde, da educação, servidores gerais. Estamos falando com a presidente do Sindicerto, o Sindicato dos Trabalhadores, Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Mossoró. Aqui, Eliette Vieira, no estúdio com a gente. Participe, mande sua pergunta, sua mensagem através do Twitter, Instagram ou WhatsApp. Vamos de informação. O arcabouço fiscal foi aprovado com folga na noite de ontem, terça-feira. O texto base do novo marco fiscal foi aprovado por 372 a 108 votos e apenas uma abstenção. A votação tem continuidade hoje com análise das emendas. O relator da matéria, o deputado federal Cláudio Cajado, conseguiu estabelecer acordo para que a matéria passasse ainda nessa terça. O partido novo chegou a apresentar um pedido de retirada de pauta que foi rejeitado por 342 votos a 105, com duas abstenções. A oposição seguiu na linha das críticas de que a proposta se trata de um cheque em branco e daria aval para o executivo gastar como quiser. Do Rio Grande do Norte, dos oito deputados federais, seis votaram a favor do texto base do projeto de arcabouço fiscal. Foram eles João Maia, Robinson Faria, Benes Leocádio, Paulinho Freire, Natália Bonavides e Fernando Mineiro. Já General Girão e Sargento Gonçalves, ambos do PL, votaram contra. O resultado representa uma vitória do governo Lula na matéria que é tida como uma das mais importantes do governo neste primeiro semestre. O arcabouço fiscal vem sendo trabalhado desde o ano passado durante o período de transição do governo. Pois é, vem sendo visto como uma vitória ali pelo governo, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que não. Não, não é a vitória não, é uma articulação que vem sendo feita, que vem sendo dada aí pela Câmara Federal, que a Câmara Federal agora tem mais protagonismo. De fato, ele não mentiu não, viu, Vonúvio? E o presidente Lula sabe disso. Para essa votação folgada aí foram liberadas emendas para os parlamentares ali. Foi folgado? Foi, mas já teve ali a negociação que Lula sabia que ia ter para poder. E ele já está vendo que precisa para poder aprovar, inclusive, as próximas matérias que vêm aí no planejamento do governo federal. Foram sete partidos que votaram 100% a favor, três partidos 100% contra o arcabouço fiscal, mas tem aí uma grande negociação. Inclusive, o presidente Lula vai estancar um pouquinho as suas viagens internacionais para permanecer mais aqui no Brasil, justamente para sentar e conversar com os parlamentares, porque o governo só vai andar assim. E com muita conversa com Arthur Lira e com Rodrigo Pacheco. Brevemente, a gente traz especialistas para falar sobre este assunto arcabouço fiscal aqui no cenário político, Carol. Muitas pessoas não sabem nem do que se trata isso. Relacionado ao orçamento, a dinheiro, a investimentos, enfim. Mas o que se pode, neste momento, falar, Carol, é justamente isso que você diz aí, esta articulação. E são movimentos que o governo Lula precisa fazer já no começo do mandato, justamente agora. Essas peças mais polêmicas precisam acontecer logo no início, porque se deixar para depois, aí realmente não vai sair. Olha, inclusive, Vonúvio, existe aí essa necessidade dessa dedicação em relação justamente a esse tipo de pauta, justamente pela dificuldade. No início das discussões do arcabouço, a gente trouxe aqui um economista para falar. Mas o texto mudou, hoje estão sendo votados os destaques ali. Então, a gente vai trazer, sim, certamente, economista para falar sobre o assunto e também algum analista político para analisar esse contexto de relação entre o executivo e o legislativo no atual mandato federal. Vamos para as perguntas do pessoal de casa, tem muita participação já, então já vou começar. A gente tem aqui, se identifica, gente, facilita a minha vida. Lady Anne Alves está perguntando sobre o assunto que a gente falou no bloco anterior, se já tem data marcada para a audiência de conciliação para discutir reajuste do piso e caso não venha uma proposta, a greve pode voltar, já que está só suspensa? Como eu falei, o desembargador não marcou a audiência ainda. Tem até o dia 15, aproximadamente, para que seja marcada. E aí a categoria, com certeza, a qualquer momento, pode retomar a luta, com força, com garra, com a união de sempre. Leonardo do Costa e Silva está parabenizando a Eliette. Aqui, a gente tem também, aqui a... Não se identificou, então eu faço já a participação. Estou pedindo para vocês facilitarem aqui para mim. Eliette, em relação àquela situação do ar-condicionado hoje, na escola no bairro Bom Jesus, que realmente teve ali um princípio de incêndio, as imagens mostram que sim, inclusive tinha ali uma mancha preta, tanto no aparelho quanto na parede da sala de aula, no iniciozinho da aula, do horário escolar, as crianças estavam em sala, foram retiradas, ninguém se feriu, mas aconteceu. Segundo a Prefeitura, foi uma instabilidade elétrica que aconteceu, que a situação já está sendo resolvida, troca de ar-condicionados. Como é que vocês viram essa situação? Qual é a atual situação nestas escolas municipais sobre a instalação dos aparelhos novos que chegaram? Olha, a gente vê ainda muitas escolas sem os aparelhos instalados, algumas escolas com aparelhos instalados sem poder ligar, porque a rede elétrica da unidade não comporta, e a gente vê com tristeza, nós não gostamos de fazer a denúncia e de mostrar a realidade tal qual está. O nosso ideal é que o que a gestão diz, que está tudo climatizado, que Mossoró é a Mossoró Cidade da Educação, esse é o sonho de todo cidadão mossorooense. Nós lutamos como educadora que somos, nós queremos sim, nos preocupamos com as boas condições e com uma educação pública de qualidade. Infelizmente, essa questão de ar-condicionado sem funcionar, de ventiladores quebrados, lá no Alice Dias, vocês devem terem visto aí, é insuportável, o sol atravessa as janelas de vidro e o calor é insuportável. Uma sala com 25 alunos, a professora leva um ventiladorzinho de 35 centímetros, porque não tem ventilador funcionando e o ar-condicionado também não funciona. Então, Alice Dias é uma das muitas realidades. Hoje, Heloísa Leão e diversas escolas, a gente anda e a situação do calor. Mossoró é quente, nós moramos num país quente, uma região muito quente. Mossoró já é conhecida e o sonho da escola climatizada, bem estruturada, ainda está longe de ser alcançada. Enquanto não for real, nós iremos mostrar a verdade. E como a gente vê, Carol, com muita frustração e com muita preocupação. A gente tem o Luiz Aires aqui, ele pede para a gente falar, pois tem pessoas que estão há mais de seis meses esperando para fazer cirurgia, como uma retirada de cisto no ovário. Por que a prefeitura não dá prioridade à saúde? E pergunta também se voltou à obrigatoriedade da contribuição sindical. Olha, não, não tem a questão do imposto sindical, aquele anual, ele não existe, né? Foi extinto. O que existe é a mensalidade para quem quiser se filiar, para se fortalecer e fortalecer o seu sindicato, ele pode procurar um sindicato que se identifica, que se sente representado e se filiar. Mas imposto sindical obrigatório para todos os trabalhadores não retornou. e nem crer o que retorna. Olha, aqui já tem... Peraí, que já tem gente aqui falando sobre a questão do piso da enfermagem. Mandar o alô do Niel do Sumaré e Dona Dita. Muito obrigada pela audiência. A Geneide, servidora, ela é da Servidora da Saúde do município, gostaria de parabenizar a Eliette, pois está embasada na lei do piso da enfermagem. Dizer ainda que contamos com todo o apoio dos sindicatos para que consigamos fazer valer a lei e a vontade da categoria. Segundo ela, não aceitamos o piso atrelado a 40 horas. É momento de união de todos, inclusive do sindicato. Vamos à luta. Temos também aqui uma outra opinião, que eu estou chegando lá, da Jussara. Jussara, ela diz, vendo protestos e luta da categoria da enfermagem, faz lembrar da nossa luta da greve pelo cumprimento do piso de 14,95%. Até hoje o prefeito só desvaloriza os professores. E agora, quanto à ação judicial, o que esperar do prefeito? De novo. Olha, dizer ao pessoal da saúde que o sindicato sempre esteve na luta, continuará, estaremos fortes, unidos e dispostos a fazer a luta. Venham. E quanto à questão dos professores, vamos esperar que a justiça seja feita, mas enquanto a audiência não for marcada, a gente não tem como divulgar. Mas o advogado está acompanhando passo a passo. Hoje mesmo nós tivemos a conversa, então logo a audiência seja marcada, nós divulgaremos. E estaremos lá defendendo que o piso retorne para os nossos contra-cheques. O seu Aldo Ferreira, sempre participando aqui conosco, mandando boa noite aqui para todos que estão acompanhando. E o seu Aldo sempre questiona aqui para a gente sobre esse reajuste direcionado a todos os servidores, os servidores gerais, como a senhora diz. E quanto que seria o reajuste buscado pelo sindicato para estes trabalhadores? Olha, nós pedimos para agora, maio, 35%. O prefeito, ainda falta oficializar mais na reunião. Vem uma proposta que é acima dos 35%, mas infelizmente só para 2024, e aí a gente vai discutir essas propostas na Assembleia. Vá para a Assembleia Aldo, aproveita e lhe dou um abraço. Em relação aos servidores gerais, vai ter essa Assembleia, quais são os pontos que vão ser debatidos, e em relação a estes servidores gerais, há possibilidades de greve, parada? Como é que está a situação de diálogo com a Prefeitura? Olha, o que está acontecendo? Da greve do ano passado da saúde resultou na questão da divulgação, na publicação das comissões. Essas comissões estão acontecendo, se realizando, e é para discutir PCCR. Na segunda-feira, veio essa proposta, que a secretária ficou de oficializar, segunda-feira que passou, para que a gente apresente na Assembleia de segunda-feira. A nossa expectativa é que o plano de carreira, a gente tem dito muito, o plano de carreira é um ponto da pauta. A gente apresentou uma pauta bem diversificada, porque tem, inclusive, débito de 2016. O reajuste foi concedido em agosto, a data base é maio, então tem três meses de retroativo. É um dinheiro pequeno, e a secretária ficou de estudar esse impacto. Tem rescisão de aposentados que não são pagos, então a pauta é extensa, mas a gente espera que seja diluída. E o ponto principal, Carol, é a questão do reajuste, porque trabalhador com 40 anos, igual seu áudio, receber R$ 1.549 por mês é inadmissível. E aí a gente espera que isso não fique ainda para janeiro de 2024, que chegue esse ano, e acredito que será contra a proposta construída na segunda-feira com essa Assembleia Geral. A gente tem aqui o Antônio Francisco, ele diz o seguinte, Senhora Presidente, vocês da saúde merecem um salário digno, mas se querem um salário digno, por que não tratam as pessoas que precisam da saúde com dignidade? Quando as pessoas vão para a UPA, são mal atendidos, e nos postos de saúde também, para vocês terem um salário digno, tem que tratar as pessoas como gente. O Sr. Francisco Antônio, os servidores, quando o senhor chega lá que não tem um remédio, não tem um atendimento no tempo que o senhor gostaria, é porque muitas vezes, esse servidor não tem a mínima condição de lhe atender. Eu tenho certeza que se um servidor, ele tiver com toda a medicação, com todos os mecanismos, as ferramentas necessárias para lhe atender, se ele estiver bem remunerado, ele não vai lhe tratar mal. E se tem algum servidor em especial que trate mal, eu acho que não é por causa daquela situação que ele queira tratar você mal, é porque ele está sobrecarregado, e vamos reconhecer, quando a gente procura saúde, a gente vai adoecido, às vezes a forma como a gente trata o servidor faz com que esse servidor reaja. Vamos permanecer unidos, porque servidor valorizado significa que a saúde pública será bem realizada. Então, vamos nos unir sociedade e categoria para uma saúde pública de qualidade. Eliane, ela gostaria de saber quando sai esse concurso da saúde. Ela pergunta se vai sair o concurso da saúde, só se fala e não sai. O que o sindicato está sabendo? Nós estamos sabendo que nós estamos fazendo pressões, nós estamos conversando, e segundo a secretária de saúde, está fazendo o levantamento de quantos servidores vai ser necessário em cada área, tem que ser criada novas funções, e que a promessa dos concursos para a saúde e para a educação é que saia ainda esse ano, mas possivelmente só serão chamados em 2024. Para agradecer a todo mundo, o Niel continua falando aqui, ele concorda com a questão do atendimento, viu, na saúde municipal. Olha, Vonúvio, eu vou trazer aqui uma informação que chegou ao blog em Carol Ribeiro, eu estou preparando ainda o texto, mas os servidores, os médicos das unidades básicas de saúde estão com pelo menos dois meses de salário em atraso. Entrei em contato com a Sama e essa informação realmente foi confirmada, os médicos das unidades básicas de saúde de Mossoró. E aí a gente mostra mais uma situação em relação à saúde. Eu também já entrei em contato com a Prefeitura em relação a este assunto e não obtive retorno. Então, estou aguardando para trazer o que é que a Prefeitura diz sobre este atraso. Eliette Vieira, muito obrigada pela participação no programa de hoje. Nós que agradecemos o espaço e estamos aqui e vamos aproveitar o momento final para convidar o servidor da saúde em geral para participar da Assembleia. Assistência social também. Obrigada, Vonúvio. Obrigada, Carol. Até a próxima. Seja sempre bem-vinda, Eliette. É você de casa. Boa noite. Até amanhã. Obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra ao vivo aqui na TCM. Uma ótima noite e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho